Então os amigos, Playstation libera 30 dias de PS Plus gratuitamente para usuários aleatórios e desta vez eu fui um dos contemplados. Primeiro teaser trailer da série de The Last of Us produzida pela HBO. Filme de Days Gone, atualização gratuita de Kena e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Quem é esse racombola, hein? Então, meu amigo, durante este final de semana eu tenho recebido várias mensagens de pessoas diferentes relatando que ganharam 30 dias de PS Plus gratuitamente da Playstation, sem precisar fazer nada. Até aí, beleza, bacana, mas não é nenhuma novidade. Já tem bastante tempo que a Playstation escolhe alguns usuários aleatoriamente, a gente imagina, e dá alguns dias de Plus. Eu imagino que justamente como chama a Aris. Se aquela pessoa não está com uma assinatura ativa de PS Plus, ela libera, vamos supor, 15 dias, 20 dias, o cara usa, pode gostar do serviço e se tornar um assinante. Isso não é novidade. Mas desde que a nova Playstation Plus foi lançada lá em junho, a gente não tem ouvido falar sobre isso. E justamente depois do lançamento dela, você sabe que agora nós temos o nível extra, deluxe, que te dão acesso a um catálogo de jogos. E a novidade é que justamente essas pessoas que relataram que estão ganhando esses dias gratuitos, estão ganhando em níveis superiores, cara. Ou seja, você terá acesso a 30 dias ao catálogo da PS Plus. Desejo. Aí depois que eu recebi essas mensagens, resolvi dar uma olhada nas minhas contas aqui, ver se alguma foi contemplada. E desta vez, uma foi, cara. Olha aqui, essa aqui é a minha conta americana, né? A minha pessoal. Então eu vou trocar aqui de usuário. E aqui, ó, essa conta minha de Portugal, que é uma que eu olho justamente as promoções, porque lá, por causa do fuso horário, sai primeiro, já está o símbolo da PS Plus. Então entrando nela aqui, e entrando aqui no ícone da PS Plus, você pode ver lá em cima que está com a assinatura ativa da PS Plus Premium, cara. Aí a gente indo aqui nesse mais, a gente consegue ver coisas sobre essa assinatura. Então aqui tem mais informações sobre a assinatura. Que jeito que foi feita essa assinatura? Tá mostrando aqui, ó, PS Plus Gift, né? Tipo, presente, 30 dias, um mês gratuito. Careca! Ela começou no dia 17 do 8 e vai até o dia 17 do 9 aqui, ó, 17 de setembro. Ou seja, Playstation me deu, nessa conta minha de Portugal, 30 dias de PS Plus Premium. João, mas o que você fez pra ganhar? Absolutamente nada, cara. Eu nunca fui assinante Plus nessa conta aqui. Não fiz nada. Não é aquela degustação que você tem que cadastrar método de pagamento pra você ter um período gratuito, como por exemplo acontece na Netflix. Não, cara. Não precisei fazer nada. A Playstation simplesmente mandou 30 dias de PS Plus Premium nessa conta. Bacana demais. Não sabemos como é o critério, cara. Mas se você estiver sem Plus, tiver outras contas aí ou até a sua mesmo, é bom dar uma olhada, pois aqui não apareceu nenhuma notificação. Você pode ver, ó. Nenhuma notificação de questão de entrou essa assinatura. Se você estiver sem, dá uma olhada nas suas contas aí que quem sabe você recebeu também. Esses relatos eu recebi até de pessoas em contas brasileiras. Então creio ser uma ação justamente pra trazer novos assinantes no mundo inteiro. Mas aproveitando que eu ganhei esse mês de PS Plus Premium, dá pra gente fazer um teste aqui com jogos via streaming. Se você normalmente acompanha notícias de Playstation, você sabe que tá rolando um rumor que em 2023 a Sony vai trazer o streaming pra cá, que é justamente a diferença do plano Deluxe para o Premium. Então peguei aqui o God of War Ascensu pra fazer um teste, pois ele é exclusivo de streaming, é um jogo de PS3, e testei pra ver se tinha alguma alteração aí. E você pode conferir que continua a mesma coisa. Não dá pra jogar via streaming no Brasil. Eu já tentei até mesmo via VPN e não dá certo, cara. Porque o ping, a distância do servidor é muito alta. Então pra poder rodar via streaming somente com servidores no Brasil mesmo. Então fica mais a cargo de curiosidade mesmo. Playstation está distribuindo isso aí. E comenta aqui embaixo se você recebeu ou não. E ontem dia 21, meu amigo, você deve saber que foi a estreia de A Casa do Dragão. Spin-off de Game of Thrones. Ontem foi o primeiro episódio, eu assisti e gostei ali. A temática bem Game of Thrones mesmo. Mas a HBO aproveitou justamente a grande audiência desse dia e liberou um pequeno teaser, um trailerzinho, da série que eles estão produzindo referente a The Last of Us, cara. São poucos segundos, então vamos acompanhar aqui junto. Mas eu já assisti antes, logicamente, né? Vamos lá. Aqui nós temos Joey L, né? Lógico. Parece muito com aquela parte lá no final do game, né? Da represa e tal. Ensinando ela a atirar a cara. É muito bacana. É aqui, ó. Vou parar, cara. Vou parar porque eu não aguento não. Este frame aqui me deixou maluco, cara. É a primeira vez que a gente vê a Sarah, filha do Joel, sendo extremamente impactante no início do game. E a carga emocional que tem nessa cena aqui. Ela assustada e ele correndo, carregando ela. Cara, essa série vai ser muito bruta. Vamos seguir. Aqui tá, hein, cara? Eu não aguento não, cara. Ver ele falando as frases icônicas do jogo, cara. A pegada de história ali. O clima ser bem parecido. Bacana demais. Aqui a L com o seu canivetinho, né? E acabou. Isso aqui, esse dragão aqui. Justamente lá da série da HBO. Então o trailer é muito pequeno, mas deu pra ver o clima da série ali, cara. Eu particularmente gostei demais. A previsão de lançamento é início de 2023. Comenta aqui embaixo o que você achou. Gostei, cara. Eu também. Aproveitando o universo cinematográfico, na sexta-feira tivemos uma matéria no site gringo Deadline informando que a Playstation está preparando um filme no universo de Days Gone. Uma adaptação. O ator principal que vai fazer o Deacon é este aí, que é o Sam Hogan. Lindo. Que é o mesmo ator daquela série Outlander. Não temos mais nenhuma informação. É muito pra eliminar. Mas isso, cara. Pode indicar que a Sony não colocou essa franquia na geladeira. E esse filme trazendo sucesso pode sim ser um indício que eles estejam preparando um segundo jogo aí. A esperança. Agora, mudando de assunto, meu amigo, também na sexta-feira tivemos um anúncio que Kena, a Ponte dos Espíritos, receberá uma atualização gratuita no dia 27 de setembro. Essa atualização é em comemoração a um ano do lançamento do jogo. Segundo eles, vai ter muita novidade. Dentre elas, New Game Mais. Esse faz falta. Charmstones, que segundo eles são coletáveis, que são equipáveis individualmente. E cada um fornece ajustes que vão mudar as habilidades da Kena. Novo modo de jogo, chamado de Spirit Guide Trials, além de novos trajes, etc. E isso, como eu falei, sem precisar pagar nada. Dia 27, libera aí. Se você não jogou o Kena, cara, recomendadíssimo. Eu gostei desse jogo. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre atualizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Excelente semana pra você. E aí